O motor subiu 6 centímetros, o cargurador bate na tampa, então teve que fazer uma tampa aberta por isso, só por esse motivo. Vamos fazer o seguinte então, salve Curveiros Firmeza, bem-vindos a mais um vídeo do canal Curva 1. Olha o fuça que ele trouxe para correr na montanha, esse velhinho é louco, vai estranhar, a gente não sabe o que vai acontecer, mas o carro vem cá para a gente apanhar um pouco dele e acertar o carro desenvolvido. Tá, vamos pegar a frente dele primeiro, vem cá Laná, vem cá, vamos pegar ele de longe assim, só para a gente ver um pouco a cara do carro. Romano, olha que animal, esse é raiz hein Laná? Esse é raiz, carburado hein, nem injetado não. Carburado. Carburado. Ele é um divisão... É um divisão 3 né, cópia. Eu considero o divisão 3, é um carro que correu na pista, então para mim divisão 3 chama-se Ricardo Orlando Belmonte. Esse é um carro réplico, é um divisão 3. É um carro o que? Réplica. Réplica. Porque para mim um carro para chamar de divisão 3 tem que ter corrido em Interlagos na pista oficial. Entendi, esse ainda não andou em Interlagos. Esse não correu, não, nenhum anda mais, quem tem divisão 3 não tem mais. Não existe mais, mas você pode andar num track day lá em Interlagos. Então esse não é um divisão 3. Certo. Ele é uma réplica. É uma réplica. Divisão 3 do Orlando Belmonte, aí ele não quer correr no Interlagos. Aqui ele tem história. Aqui tem história. Lá em Interlagos. Isso tem história. Assim eu penso, sabe? E que ano que é esse carro? 72. 72. É o ano de origem. Ele é, assim, nasceu como um carro de rua. E ele foi modificado para ser um carro de corrida sim. Foi modificado por uma categoria que ia sair em Minas Gerais. Eu com uma, fundamos a liga lá com uns amigos meus. Eu fiz o carro e mais ninguém fez. Só você? Só eu que fiz o carro. O carro ficou 13 anos parado. Quando eu fui apresentado na montanha, eu corri com o meu carro, o outro carro que já fez reportagem com ele. Sim. E resolvi colocar esse carro nessa prova para estrear, porque não vale o campeonato Novos Hercúlios, mas é uma prova que nós vamos aprender o que o carro tem de ruim para consertar. Porque nós nunca andamos no carro. Porque é a primeira pista e a primeira volta, e é uma pista difícil, hein? Difícil? Sinuosa. Sinuosa, difícil. Essa é. Olha que legal a frente dele. Olha como ele é largado. Quantos centímetros a mais? Ah, nem é largado. Não tem ideia. Não faz ideia. É, fui eu que fiz o tubo no carro. Assim, 13 anos que foi feito. 14 anos. Você que fez a... É, eu que mandei um lanterneiro fazer, né? O carro ficou parado esse tempo todo. Legal. Imagina ganhar o Chevette dos sonhos com a cor branco pérola do Corolla novo e as Powertec aro 17. Olha como que esse carro está. Pega a interna do Chevette dos sonhos, que pode ser seu por apenas R$ 2,99. Não perca a sua chance. Agora, clica para você poder participar e já garantir a chance de levar para casa o Chevette dos sonhos. Que carro maravilhoso, Curveiros. Olha isso. O carro é todo selado. De traseira, de frente. O carro é impecável. Que dá para pôr placa preta. O carro é todo original por debaixo. Então, se quiser voltar ele na altura original, dá para voltar, dá para fazer bastante coisa, dá para turbinar. Animal. Participem. Por apenas R$ 2,99 ele pode ir para a sua garagem. Para trás! Go! 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 Boa! Tchau! Eu não enxergo nada Você tem que me ajudar Eu ajudo Ah, peraí Aí tá bom Olha, ia falar pra você, hein Você não trouxe um banco a mais pra eu andar com você? Nós instalamos o banco pra eu ir pra isso No meu tempo, sabe Eu vou limpar isso aqui ainda O carro foi limpo por fora Mas por dentro tem que, sabe Tem que botar uma porca aí pra pegar Nossa, esse volante é raiz, hein O carro foi montado praticamente O resto dele aqui em Monte Alembro Aqui em São Paulo Aqui? Você veio com ele desmontado? Com parte dele desmontado Caraca Você lembra você quando você foi lá em Monte Alembro? Você lembra? Fui com o Uno A primeira vez que eu fui com o Uno Isso aí é aquela bagunça Aquela dor de cabeça Sei bem como é que é Você é mal de quem me acha com isso mesmo, né Ah, é assim Mas hoje não foi diferente, viu Ontem, 11 horas da noite O carro tava sem capô Mas assim, ó A gente vem de qualquer jeito Vai com o pé na bota lá e anda E anda bonito, né Leãozinho Vai ser difícil essa, sabe Eu vou acelerar contra o Martinez Ah, é? E um Dodge de 420 cv Um Dodge de 420 cv? 420 cv E o Dodge tá aqui? Não vi ainda não Olha a reação das pessoas na rua, ó Que engraçado, ó Não vi ainda não Tá, vamos ver esse Dodge Eu quero Com certeza é um foguete Deve ser Mas é muito pesado Você vai dar um baile O que é isso? Dojão é dojão antigo Não tem nada Suspensão É só força Ainda mais num lugar travado desse Não vai Não vai nem fazer cócega em você E o Martinez anda muito Olha o motorzinho Vamos lá ver Me explica primeiro Meu, ficou muito legal a casca Vou mostrar primeiro a frente do carro aqui, ó Faltou mostrar Ele de lado assim, ó Olha que louco Que rodas são essas? São rodas Fuchs, né? Sim Cópia da Fuchs, da Porsche Essa aqui tem 6,5 polegadas Com pneu semi-slick, Silu As traseiras agora eu troquei Eu fiz roda 9 polegadas Estou vindo de Toyo 225 Sei A traseira minha era meio solta Sabe, eu tive problema Você botou um pneu maior Botei um pneu maior e bom Legal O Sailor também é um ótimo pneu É um excelente pneu Mas o Sailor é limitado No seu tamanho, né? Na largura, né? Aí eu passei com o pneu mais largo, sabe? Que pneu que é ali no fundo? No atrás? Toyo R8 Sei R88 Excelente pneu É E o que que é isso aqui, ó Lana? Tampo do tanque Radiador de óleo E aqui são entradas de ar pra freio e pra pista, né? Sim Legal Você deu uma porradinha ali? É, isso aí foi na casa de um amigo meu Irmã dele, deu uma ré E o carro tem um radiador aqui instalado para lama Com ventoinha pra ajudar Olha aqui pra você, viu? Aqui, ó É um radiador extra aqui, ó É um radiador extra? É Mas ele é ar ou ele é água? É óleo, né? É óleo É óleo, óleo Ah, refrigerado a óleo É É oil cool Legal demais Olha só como que ele tá bem aqui, ó Que doideira, cara Muito legal, né? Uma adaptação de última hora Aqui em São Bento? Não, não Foi em Belo Horizonte, lá em Lagoa Santo, na minha casa Mas de última hora, sabe? O motor é 6 centímetros mais alto do que um Fusca normal Quanto? 6 centímetros Então os carburadores aqui ficam bem mais altos E a tampa não fecha, né? Então o motor é alto O motor não bate no chão Caraca É lindo, hein? É, bacana, né? E é a mesma mecânica que você tinha no branco? É a mesma mecânica do branco, tá? É mil e oito? 2 e 3 Ah, é verdade 2 e 300 2 e 300 Nossa, você falou 2 e 3 agora de um jeito tão... Chegou arregaçando com tudo É o motor de rua, né? A gente pode tirar muito mais potência de um motor 2 e 300 Muito mais Enfiar taxa de compressão E injeção a óleo Você muda o motor É outro motor Esse é o motor de rua pra andar com gasolina Ele anda na gasolina? Ele anda na gasolina Destachado É, destachado, né? Isso aí O que foi, Vaguinho? Deslocamento da caixa Vamos lá, Vê Explica lá, tecnicamente Explica aí pra mim Explica tecnicamente pra eles Vaguinho não quer explicar O que ele não quer explicar? Não quer explicar, Vaguinho? Não quer explicar, não Deixa o Lano explicar Que ele tá, mas... Como o motor subiu 6 centímetros E a caixa também Então com isso aí O varão, em vez de passar bem do túnel Ele passa fora do túnel Fora do túnel Caraca A alavanca de marcha Foi colocada pra trás 9 centímetros Mais pra trás Se você filmar Você vê o lugar original dela ali Olha só Olha a frente Ela chegou pra trás E a torre subiu 12 centímetros Então eu tenho a alavanca de câmbio aqui Do lado da mão do piloto Nossa, que legal Você tem um câmbio aqui em cima Olha que legal Que o pessoal vê Isso agiliza Muita troca de marcha Comforto pra pilotar, né, Cláudio? Sim E outra coisa Nós somos autos Você, eu, meu filho Eu piloto o carro fazendo assim Se pegar a câmera on board Eu tenho que fazer assim no carro Agora é aqui, ó É outra pegada, né? Conforto na hora da pilotagem, né? A ergonomia é muito importante Muito, mas muito Muito importante O cinto prende você Você tem que andar preso no cinto Você faz assim Você olha no vídeo lá Você vê meu incômodo E tecnicamente, cara E o eixo arrastado Como ele levantou A roda tende a torcer menos, entendeu? Olha só Porque quando você rebaixa muito o Fusca A roda fica negativa Você pega o pneu lá Com a roda negativa A parte de fora dela Fica no ar Você perde o contato Do pneu largo e no ar Eu rebaixei muito Se você olhar aqui, ó Ela é um pouco negativa só Então o pneu De toda a sua área São 23 centímetros de borracha Pegando no chão Caraca Entendeu? É isso que a gente fez aí A cambagem está zerada Não, não, não É negativa Ainda tem um pouco negativa Negativa, mas não ao ponto Do pneu Ficar com a parte de fora dele no ar Sei Se você rebaixa A roda assim muito larga A parte de fora Fica no ar Você gasta o pneu Vamos ver de trás? Vamos Aqui, ó Tem de tudo hoje aqui na Ó, evento em Rio Climb Brasil Subida de montanha Primeira etapa São Bento Sapucaí Acompanhe aí no canal Curva 1 Tá? Um agradecimento especial a todo mundo RS Performance Que permitiu a gente estar aqui Né? E vários outros parceiros E patrocinadores Que estão entrando aí Neste mês E olha que legal Aqui, vamos ver se a gente consegue ver Os pneus ali atrás Olha só Dá pra ver mesmo que tá Muito largo, né? Muito largo Dá pra ver que tem um golinho negativo ali, ó É, sou eu Que doideira isso aqui, cara Você é o velhinho mais doido que eu conheço É, velhinho e agora o velhinho tem um filhinho também doido aqui, ó Ah, esse foi o causador de toda essa loucura Esse foi o causador de todo Vem em todas as provas comigo É o causador da loucura E agora eu tô passando a bola do papo firme Entendeu? Ele é júnior? Ele é júnior? É o júnior? Eu tô procurando a fralda É o júnior? Eu tô procurando a fralda É o júnior? É, é Maurício júnior? Não Não? Não, é o Guilherme 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 júnior Isso é muito legal Agora eu vou contar O Lana chegou pra mim e falou assim Caio, eu vou ter o maior prazer do mundo Que é o maior prazer do que ganhar em primeiro lugar Nas pistas Porque esse... A gente fica brincando Mas esse homem ao meu lado aqui É um homem campeão Que já ganhou muitas provas Principalmente aqui de subida de montanha Como Arculede E o legal É que ele falou aqui Não tem prazer maior que esse Poder pilotar junto com o meu filho Então aqui os dois Vamos encarar Voltou sempre pra ele se encantar com isso Daqui a um tempo eu acho que vai falar assim Pai, fora Como diz a filha dele, minha neta Vaza, vô Vaza Ela fala assim? Ela fala vô Vaza Vaza Vai dar aquele apoio Só ajudou lá no carro Mas ajudou a gente a montar o carro todo Eu vou passar a bola pra ele agora Vou passar a bola pra ele Ele vai virar mecânico agora Eu vou ficar mandando ele Isso! Vaza aqui Passamos o carnaval inteiro, Caio Ele vai zambando nesse carro aí Doze horas por dia Caraca Olá, olá É a vontade de brincar, né? É a vontade, né? Sim Só quem não veio aqui Que não sabe O que magia tem isso aqui Isso aqui é mágico, né? A gente fala assim Com o coração Pra tá aqui mesmo Aqui a montanha Eu falo pra todo mundo, né? A montanha não é só o melhor evento De carros de corrida Que existem no Brasil hoje A Rio Climb Brasil É também Um lugar que Eu fiz Muitos amigos Dos mais leais Até conheci minha própria namorada Nesse evento Então é uma coisa Que eu levo pra sempre Uma grande família E vocês fazem parte dela Obrigado Obrigado, Caio E você também tá lá Tamo juntas Tamo juntas Legal demais Eu tô louco pra ver Esse Fusquinha Largando tudo que dá Você tá louco pra ver o Fusquinha Eu tô louco pra ver O Leão da Montanha Que pra mim é você Que você fez lá em Monte Alegre Acelerar aí amanhã Ele? Eu acelerar com o meu Uno Vai ser o Uno Legal, vai ser legal Vai ser legal Vamos pra cima Aqui Nessa pista Agora é revanche Agora é revanche Vai ser legal E agora é com o motor 16 óculos Que eu acho que é o motor Daquele Palio ali Que acabou de entrar ali Vamos lá Vai ter bastante gente Na minha categoria Vai ser bem Essa categoria é pesada Não Colocaram um Gol 4x4 Turbo forjado Na minha categoria Tipo O meu carro é um Uno Aspirado Tá ligado Então Vamos O Gol 4x4 Vai piloto igual você Tá O louco igual eu Bom É só lembrar o seguinte Os TS3 andam muito São ótimos carros e ótimos pilotos Você andou entre eles 3 segundos Atrás deles Eles não andaram mal Numa pista de alta Né? É Ele e você derruçou Eles andaram Que eles andam São muito bons Obrigado Eu tenho muito que aprender E ouvir isso de você É um grande prazer pra mim Então o que você fez lá Só pra colocar Proporcional ao equipamento O resultado que você conseguiu Pra mim O maior resultado positivo Da montanha Foi o seu e do Brogy No Fusco Na minha opinião Que legal Porque é um resultado Muito bom com um carro Você tem que pegar Proporcionalidade Que você tem na mão Que você faz lá Sim Quem não sabe o que é isso Vem aqui e escreve E vai lá pra ver o que é É verdade Não é brincadeira não É verdade Vale enfrentar 43 curvas Seis Se tirar o pé Você perde Se acelerar Você arrisca a vida E assim que funciona E se pegar o cone Perdeu 10 segundos Se pegar o cone Você perdeu 10 segundos Então ninguém vem aqui Brincar Não brinca Interage aqui Quando abaixa o capacete A brincadeira acaba E vira brincadeira de homem É verdade Deixa eu te falar agora Um pouco em relação Ao Fusco Esse câmbio aqui É forjado? Não O Fusco é original O canal é curto De carro antigo Câmbio original do Fusca Inclusive se arrancar com ele forte O carro quebra o câmbio Então é isso que eu ia falar Então na hora de arrancar amanhã Com esse pneu largo Vai arrancar queimando embreagem Parecer que o piloto Tá desmazelado É o contrário Entendeu? Não pode cantar pneu Que se sair forçando o pneu Arrastado no chão Se você sair tudão Já era Eu imagino Porque um sensor Fica 30 metros da gente Tem que sair mans E dar motor depois Tem que embalar primeiro Tem que sair do chão Vamos soltar a embreagem Só depois Vai e vem queimando Legal É Eu imaginei 2,300 Pneuzão 2,35 Caraca Quebra câmbio mesmo É o famoso quebrador de câmbio É igual o Conde O Conde quebra câmbio Quando a torça A roda fica em força Dá aquela pancada no chão Famoso em conde E esse aqui se acelerar Aí tinha que ser forjado Sim O câmbio tanto forjado Que legal Leonar Prazer revê-lo Vamos pra Farra agora Prazer meu Vamos pra Farra Que amanhã vai ser louco Prazer revê-lo aí Gui Prazer revê-lo Obrigado Vamos que vamos Curtiu esse vídeo Se inscreve no canal Curvão Dê seu like Participa do Chevette Dos sonhos Por apenas Menos de 3 reais Ele pode ser seu Esse mês de março Boa sorte a todos Tamo junto Curveiro Tchau